Comer, comer Nana, laranja, uva, abacaxi Morango, maçã, periqui, ui Cada um o sabor ao novo criador Vou experimentar Comer, comer É bom demais Pra ficar forte e crescer Os alimentos vou provar Comer, comer É bom demais Pra ficar forte e crescer Os alimentos vou provar Meterraba, cenoura E o pimentão Alfaça, abobrinha Tomate, agrião Um prato colorido a mamãe vai preparar E eu vou saborar Comer, comer Comer, comer É bom demais Pra ficar forte e crescer Os alimentos vou provar Comer, comer É bom demais Pra ficar forte e crescer Os alimentos vou provar Comer, comer É bom demais Pra ficar forte e crescer Os alimentos vou provar Comer, comer É bom demais É bom demais É bom demais Pra ficar forte e crescer Os alimentos vou provar Beterraba, cenoura E o pimentão Alfaça, abobrinha Tomate, agrião Um prato colorido a mamãe vai preparar E eu vou saborar Comer, comer Um prato colorido a mamãe vai preparar